Brasil, gente, hein? Tô com a futeca. Ó, 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 ó. Coelho de foda. Demais. Olha o buraco nele. Olha o buraco nele. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o buraco. Vamos lá. Bota a rapa. Olha o buraco. Olha o buraco. Tocado. 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 É muito feio. Feio. Feio.